salve salve família tudo bem com vocês walking dead na área hoje vai estar trazendo para vocês uma build muito divertida de jogar você vai jogar com a capacitor e você vai jogar um drone tá é uma dps híbrida você vai ter poder de fogo e você vai ter dano de habilidades tá bom pessoal mas que você não é inscrito no canal se inscreva compartilhe com os amigos deixa aquele like uma mil inscritos estamos quase lá pessoal beleza vou fazer uma introduçãozinha pequena para fazer eu fiz o the summit no lendário e essa vez funcionou bem você pode fazer qualquer atividade do mundo com ela missões post de controle vocês vão gostar muito dessa build é uma forma uma fórmula maluca que eu criei aí e que deu super certa bom você tem certeza que vocês vão gostar é um pouquinho difícil de formar ela mas quando vocês conseguirem fazer vocês vão ver o que eu tô falando é muito interessante a fazer isso beleza bora pro vídeo pessoal Vamos lá. 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 Vamos lá.